Não escondês, ladrões podem roubá-lo Ou podes esconder no mar no céu Há um tesouro no final da jornada Dessa vida Vender a razão do meu viver Cristo é o tesouro Ele é a razão pela qual eu vivo Será o meu tesouro Até o meu viver Se pensas hoje onde vais Ou qual será o caminho Existe um mapa para todos nós Se nós o lermos e seguirmos Onde Ele diga Não nos perdemos Subimos É o tesouro no final da jornada Dessa vida Ele é o tesouro Ele é a razão pela qual eu vivo Será o meu tesouro Será o meu tesouro Será o meu tesouro Do meu viver Cristo é o tesouro Ele é a razão Pelo qual eu vivo Será o meu tesouro Temo Temo O Cristo é o tesouro Temo 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 Temo